E o Brasil desempenha um papel primordial, gente, na transição energética global, na sustentabilidade e na modalidade, na mobilidade, desculpa, de baixo carbono. Com a produção de 6 bilhões de litros de etanol de milho na última safra, o nosso país prevê um crescimento. Essa tendência será debatida aí durante a 30ª Fena Sucro e Agrocana, entre os dias 13 e 16 de agosto, em Sertãozinho, São Paulo. Para contar para a gente como é que será este evento, eu converso agora com o diretor da Fena Sucro e Agrocana, o Paulo Montaboni. Paulo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Nayane. Muito obrigado pela oportunidade de a gente falar desse mercado maravilhoso de bioenergia. Tem você aqui, Paulo. Eu quero começar essa nossa entrevista perguntando para você o seguinte, como é que a Fena Sucro e a Agrocana têm contribuído para posicionar o Brasil como líder global na produção de energia limpa e sustentável, hein? Olha, há 30 anos aqui em Sertãozinho nós realizamos o maior evento do mundo que já foi sucro alcooleiro, sucro energético e hoje se condiciona como a maior feira de bioenergias do mundo, né? Atualizando técnico e comercialmente toda uma cadeia industrial que passou já pela cana-de-açúcar, agora entra no milho, no biogás, no hidrogênio verde e todas as possibilidades que nós temos hoje de transformar biomassa em soluções ambientais para o futuro das próximas gerações. Tá, me fala o seguinte, quais são as principais inovações e tecnologias que serão apresentadas na 30ª edição da feira? Olha, as tecnologias, elas estão bem avançadas. Hoje a gente sofre no nosso setor a quinta onda de investimentos quando a gente fala de mobilidade de baixo carbono, a gente tem a produção do biogás, do biometano, que vai contribuir de uma forma muito eficaz à mobilidade dos transportes pesados. Hoje o etanol já é uma realidade da humanidade que o nosso país já faz a sua eficiência ecológica e faz com que o nosso país dê exemplo e continue sendo protagonista quando as soluções ambientais de mobilidade de baixo carbono são citadas, né? Sertãozinho tem um parque industrial gigantesco que está há muito tempo já liderando todas essas tecnologias junto com o Piracicaba e a macro região, exportando soluções e tecnologias para que outros países adirem o número. A gente está com um problema técnico aí com o Paulo, mas com certeza será bastante importante a gente voltar com esse assunto em outro momento, quando se estabilizar a conexão, porque... Voltou? Vamos lá então. Paulo, voltando, por favor, eu acho que você finalizou a sua resposta, mas eu queria perguntar aqui para você o seguinte, quais são os principais desafios aí enfrentados pelo setor bioenergético atualmente, hein? Olha, o desafio que a gente enfrenta hoje é a capacitação técnica que nós precisamos para que o nosso mercado continue evoluindo, né? Hoje a gente precisa de profissionais capacitados e quando os temas são hidrogênio, etanol de segunda geração, biogás e biometano, a gente sente uma falta de profissionais qualificados para que ajudem a gente a transformar mais esse setor de bioenergia aqui no país e fazendo assim a contribuição na arte da transição energética global. A expectativa aí de 20 novas biorrefinarias de etanol de milho nos próximos anos, como é que vai se desenvolver esse mercado? Vai ser acelerado? Lento, como é que está isso, hein? Olha, eu acredito que o mercado vai ser uma potencialidade jamais vista nos últimos anos, desde a época do pró-álcool, né? A contribuição que o etanol de milho, que é a matriz milho, possibilita de trazer novas fontes, novas matérias-primas para a realização da industrialização de biocombustível é fantástica. São 20 novas biorrefinarias que estarão no longo dos próximos anos, fazendo com que o Brasil dê um passo adiante e ultrapasse os Estados Unidos, que hoje é o primeiro produtor de etanol de milho do mundo. Isso vai fazer com que a nossa capacidade de ofertar esse biocombustível para o resto do planeta seja gigantesco. Paulo Montaboni, muito obrigada pelas suas informações aqui no Agrotarde. Até uma próxima oportunidade que a gente possa conversar mais aí sobre essas novas biorrefinarias. Obrigada, Paulo. Um abraço. Muito obrigado. Estão todos convidados a participar da Fema Supre Agrocana, completando 30 anos aqui em Sertãozinho, de 13 a 16 de agosto. Espero vocês todos aqui. tchau, tchau. E aí